Oi eu pandinhos e pandinhas, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje galera, nós estamos aqui para fazer uma viagem ao circo e gente, hoje a gente vai ver aqui essa historinha aqui no Roblox, que eu tô sentindo que vai ser de terror, enfim pessoal já deixa o seu like pandástico aqui no início do vídeo e eu mudei de look porque eu não sei, resolvi inovar hoje, então é isso e bora lá então pra essa historinha Pessoal, chegamos aqui já no jogo, enfim, eu trouxe alguns inscritos que claro que eu não ia jogar esse jogo sem inscritos, gente eu tenho um pouco de medo, enfim, um salve aqui pra todo mundo e bora lá começar, pessoal estamos aqui numa, meio que uma floresta, eu não sei, então vamos ver, gente, lembrando que eu não sei nada de inglês, ok Olá para todo mundo, eu vou ajudar nesse acampamento, algo assim, gente Tá, vamos seguir os dois ali, eu tô com medo que a gente tá no meio, né, de uma floresta, mas bora lá Ai gente, olha só, ah, pelo visto a gente vai pra um acampamento, então vamos sentar aqui comigo Ok, ah tá, mudou pra português, beleza Quem quer ouvir uma história assustadora? E se a história for assombrada? Ele tá meio inglês, meio português, gente, olha quem tá falando Ok, o povo tá brigando ali, gente, uma criança com uma outra pessoa aqui Hum, vamos ver o que vai acontecer, gente Hum, já chega, eu espero mais de vocês dois Ok, tá tendo uma briga ali Ai misericórdia Ai meu Deus, vai chover Vai chover, eu não sei o que carinha tá falando ali não, porque não tá em português Ok, gente Hum, eles aí ficaram apenas um fim de semana Ele tá contando a história, eu acho Hum, vamos ver o que ele vai falar, galera Tô com medo já, eu já tô com medo porque eu sou assustada Todas, todas as, todas o quê? As noites, todas as noites Eles o quê? Ai, eu não sei, gente, o que tá escrito Ok Ele tá contando ali a história que todas as noites aconteceu alguma coisa Quando a criança curiosa espiou fora de sua tenda Ai misericórdia Ô senhor conselheiro O que é, garoto? Eu quero dizer que nossos galos já vazaram Ixi Tá, então aquele homem é o conselheiro E aquele outro ali é uma criança qualquer Beleza E um beijo pra todos os inscritos Você interrompeu uma história É bom que não esteja mentindo Ou darei o de comer aos animais Acho que ele vai dar comida pros animais Enfim Hum Isso é mesmo um problema Hum Gente do céu Tá acontecendo aqui Já começou assim, né Já começou assim Ok Estou indo pegar e fritar um pouco da água do rio Ixi, gente Já era pra esse moço Não faça nada de estúpido enquanto estiver fora Estou falando com vocês, criança Ok, senhor Senhor A gente tem cara que faz alguma coisa? Não, a gente, ó Pura que, ó Santíssimos Né, gente Pura santíssimos Somos santos aqui Não fazemos nada A gente não bagunça Agora eu comparei que a criança está sem cara Mas tudo ok Eu espero que ele volte logo É verdade? Senão a gente está ferrado, gente Na verdade a gente já está ferrado Porque a história é óbvia E gente, eu estou comendo manga aqui Ah, não Uma tempestade Corro Corro pra onde? Misericruza Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Gente Corro pra onde? Corro pra onde? Misericórdia Ai, meu Deus Não, não, não Ai, o que que está acontecendo? Está pegando fogo, bicho Misericruza Gente do céu Pegou fogo na barraca Tem gente pegando Meu Deus do céu, gente Tem gente caindo de ponta cabeça E o que que eu faço? Pra onde eu vou? Eu vou ficar girando em círculo, gente Porque eu não sei o que que eu faço, não Ah, Nath Ai, eu digo Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu fui atingido por um raio Gente do céu Gente do céu Eu não vou parar de andar aqui Porque, né Ai, Cristo Por favor, lobos Eu não consigo não agora Ah, não Agora vai ter lobo Além de a gente ser atingido por uma tempestade Vai vir lobo Ai, meu Deus Ai, meu Deus mesmo Ai, gente Cadê? Quer ver que vai vir lobo de algum lugar? Ai, meu Deus Ah, lá voltou o homem Voltou Mas o que aconteceu por aqui? Meu Deus Tinha gritos e fogo E eu não sabia o que fazer Eu não sabia o que fazer Eu não quero mais acampar aqui Aquelas crianças Eu quero ver a mãe É, concordo Desculpa Mas enquanto você estava ocupado pegando água Nós, sei lá o que Ai, eu não consigo ler rápido Hum É muito perigoso aqui Vamos para casa Beleza Tá, vamos para casa Ai, vamos seguir eles, gente Eu não fico aqui, não Eu sigo só os bonequinhos do jogo Porque eu confio neles O que é que ele vê que vai dar ruim? É óbvio que vai dar ruim, gente Por que não daria ruim? Tá Ahn Por que Não sei o que Perguntou Você perguntou por que alguma coisa, gente Hum Tá, o ônibus estragou Só o que falta Ahn Digi de Standard Storm Ah, eu não sei Acho que acabou a energia Como nós vamos embora agora? Disse o Dedé Bom Eu sei um circo Em pouca distância Nós podemos ir lá Beleza A gente vai A gente Já que a gente não tem pra onde ir A gente vai pra um circo Muito bem Todo mundo Eu vou ganhar vocês Pela margem do rio Os lobos estão andando ao redor Cuidado Ai, meu Deus E temo que um de vocês se perder Ele morreria Ai, meu Deus Sem pressão Sem pressão Imagina Sem pressão, gente Sem pressão nenhuma Que o homem acabou de dizer Se eu me perder Eu vou ser morta Ai, eu consigo passar Por essa margem de um urso Sozinho Mas estamos em um grupo agora Cuidado Ok Hum Eu vou ficar do outro lado Pra iluminar o caminho Beleza Vai lá, carinha Ai, gente Será que a gente vai sobreviver Eu tô ouvindo uns barulhos De abelha Não sei Tá Ilumina aí, moço Ok Não estrague tudo Tudo pisando Nessas coisas Beleza Ai, gente Ai, eu tô com medo Tá Ainda bem que Ai, que susto Alguém foi pego Corujinha foi pego Não Não A corujinha foi pego Ai, não Mais uma foi pego Gente, cuidado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Eu quero Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Ok Eu ganhei mais uma chance, galera Eu ganhei mais uma chance Robux aqui É chance de vida ou morte Ai, meu Deus O lobo Ai, eu tropecei Ai, tem um lobo ali Estou com medo Vamos logo à cachoeira Logo depois desse morro Ok Enquanto isso Eu tô seguindo o lobo Que tá seguindo a menina Ai, meu Deus do céu E agora? Eu tenho que cair? Provavelmente, né Ok, gente E agora? Tá Bem Isso doeu Doeu mesmo Eu tava assustada Pra bom O fenda bem Ainda que Pelo menos estamos Sei lá Finalmente Mas agora temos que atravessá-la Ai, meu Deus Garoto, garoto Nós já tiramos tão longe Não desista Eu não vou te desapontar, senhor Ai, meu Deus Tower of Hell Que você seja um treinamento Para essas minhas aventuras Aqui E que eu não seja a única sobrevivente disso aqui Por quê? Porque senão vai dar ruim E eu fui por água abaixo Mas eu vou comprar mais vida Porque eu quero terminar a história Gente, eu sinto que eu estou sozinha Ok Ai, gente É muito difícil esse parkour Lá vou eu gastar os meus drawbooks Ai, eu acho que eu tô sozinha Eu tô sozinha Temos companhia, gente Ai, meu Deus Os lobos estão comendo alguma coisa Ixi Tentem escalar uma árvore Estão quase terminando Ai, meu Deus Ai, gente Tem gente morta ali Ai, meu Deus Eu não consigo escalar a árvore Eu tô achando o quê? Que eu sou o chimpanzé? Tá achando o quê, moço? Não sou o chimpanzé Ai, meu Deus E agora? E agora? Eu não sei escalar árvores Misericórdia O lobo ali Tenho medo do lobo mal Lobo mal Socorro Socorro, bicho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, eu vou ficar pulando aqui Eu não paro Não paro Quando é que eles vão desistir de mim? Eu não vou parar de pular Não vou Não vou, não Ai, vai lá Eu caio no rio, gente Já tô até vendo Opa Olha, olé Gente, eu vou ficar aqui pulando por quantas horas? Só pra eu ter a noção, assim Bom que se eu morrer Eu posso Posso continuar viva Porque eu gasto Gente, eu tô sozinha Eu tô ouvindo barulho de mastigação Ok Ok, bem Isso tá tudo limpo Vamos embora Cadê? Ai, gente Não acredito Finalmente chegamos Ai, chegamos no circo, galera Ok, crianças Tenho diversão Yeee Tá Um bom refrigerante Eu quero refri Gente, eu preciso tirar print pra thumb Calma Deixa eu tirar print pra thumb aqui Porque aqui é multiuso Ai Eu tenho Eu quero três Cocas Blocks Gente, ok Tá Olha que um palhaço Tá, eu abandonei meus amigos ali Olha, eu tô aqui com meu amiguinho, gente Meu amigo NPC Vamos tomar aqui um refrigerante Porque nessas horas aqui Um pouco de glicose faz bem Tá, ok Tá olhando ali Tipo, a gente tá tudo passando mal aqui Bem-vindos Bem-vindos Gesso e palhaço Bizarro Eu sou o seu hóspede Risadinha Risadinha Bem-vindos, bem-vindos Alô, eu circo Onde a diversão nunca acaba Hum, já tô até vendo o que é essa diversão Vamos começar logo o show Ah, essas coisas é muito filme de terror, gente Meninos e meninas Contemplem o único O maravilhoso Bobo Bobo Palmas, galera Palmas Uma parte do nosso primeiro ato Vamos brincar de tirar o bobo Ah, tá Por que que eu não tô olhando pra lá? Tá, deixa eu olhar pra cá Isso não é demais? Não Ai, meu Deus Na minha marca Três Ai, gente Meu Deus Tô com medo Vai Explodiu Ah, eu quero dizer Você deveria ter visto as suas caras Vocês foram todos expostos Espera Que? Eu não sei o que tá acontecendo Eu sei que esse show não tá nada legal Estou com medo Gente Esse ato realmente botou tudo pra quebrar Eu sinto que deu ruim Ah, bobo Está tudo Está bem todo mundo Ok Somos estúpidos Mas fala sério Não estão Ok Eu não sei o que tá acontecendo Ok Continuando Sentindo Ah, pera Tô perdida De quantos palmas você precisa pra explodir um canhão? De você Eu não sei quantos Diz a criança Um Ah, ok Bobo Eu tô rindo Mas eu não sei pelo que, gente Ok Que piada ruim Piada ruim Nós podemos fazer piada a noite toda Bom, podemos Mas não faremos Ai, tô com medo Prefiro piada Vocês dois dias teriam que pagar hora extra Damas e palheiros Prepare-se para incrível Sei lá o que Lala, equilibrista Ei, eu quero ver Equilibrista Esta noite ela estará realizando Ai, gente Eu tô lenta Hum Com monociclo Enquanto carrega três macacos Misericórdia Será que ela vai conseguir se equilibrar com seus três amigos, gente? Ai, meu Deus Meu Deus Vamos descobrir Cadê? Cadê a tapasista? Ih, gente Olha lá Ih, ela vai cair Tô vendo já Cai na cabeça dos palhaços Yeah Que horror Que horror, gente Qual que é a sua última? Pera, você tá rindo? Ele é psicopata, galera Longe Hum, vamos ver aqui Já a cabeça tá saindo tão bem Eu vou escolher membros da plateia Ah, não Não, eu não Por favor, por favor, querido amigo Você Não, não, não Ah, não Vamos começar o show Ai, meu Deus do céu, gente O quê? Eu Não É melhor dançar Ai, meu Deus Edense Se você não dançar Ai, meu Deus, gente Tô dançando aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus, meu Deus Tá me dando choque Tá, 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 tá Dá uma leca tututa Meleca tutututa Ai Tá Tô dançando Tô dançando, palhaço Tô dançando, palhaço Tô dançando Ai, gente Hum Uau, você dançou muito bem Obrigado, cara Tem muitos clipes aqui, sabe Você está desistindo Estou impressionado Para o próximo ato Ai, gente Eu virei peça aqui do circo Eu tenho cara de palhaço Eu vou pular esses arcos Sejam rápidos Não quiseram ser fritos É sério isso, galera Ai meu Deus Ai meu Deus Eu consegui, palhaço Toma, toma, toma Pode me contratar Só eu que estou ficando quente aqui Vamos não se desprestar Ai meu Deus Nosso jogo prodigio terá que escape Do tanque de água Se tudo for nosso Sei lá, como é que escapa daqui Tá, parkour Parkour, parkour, parkour Ai parkour, parkour, parkour Tower of hell Tower of hell Me ajude, me ajude Eu vou morrer, eu morri Gente, morri Ah gente Não gostei Tô triste Mas pessoal Eu poderia ter revivido Mas eu acho que essa aventura Já foi muito pra mim Eu acho que eu vou passar mal Mas enfim, galera Eu espero que vocês possam Ter dado as boas Usadas aqui Mesmo não entendendo nada Igual eu O importante é que a gente Se aventurou hoje Deixa o seu like Se inscreva no canal Um beijão pra todos os inscritos Que jogaram aqui comigo No meio da partida Que estavam aqui também Tentando jogar comigo Enfim, um beijão pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau